Bom dia galera da Aventura Carioca, são oito e meia, o tempo está nublado, não está sol, estamos aqui em Araruama, vendo o PV aqui, vamos tomar café agora, a gente não toma café, mas como eu acordei muito cedo, eu vou tomar café e vou depois no mercado também comprar alguma coisa que está faltando para cá, e vou mostrar tudo para vocês aí. Daniel está aqui, bom dia pessoal, pijama está aqui, telefone, vamos lá, começar mais um domingo, maravilhoso. Já saímos de casa aqui, são mais ou menos dez horas da manhã, e estamos aqui no super preço do São Vicente, que é o nosso bairro, e nós residimos aqui em Araruama, tá? É um mercadinho muito bacana, eu vou mostrar para vocês, é o nosso dia a dia aqui de Araruama, a gente faz pouca coisa, porque a gente vem mais para descansar, né? A gente vem para o meu pai poder achar um pouco, curtir um pouquinho aqui a orla da praia, então a nossa rotina não é tão movimentada, quanto a rotina lá de, quanto a rotina lá do Rio, mas eu vou mostrar para vocês, como é que a gente vai, a gente se vive aqui, e minha mãe está aqui já, é, a gente vai entrar aqui no super preço para falar com vocês. Esse é um pouquinho dos preços aqui do mercado para vocês, é, é um mercado de bairro, um bairro bem, bem interior mesmo, aqui de São Vicente, então, costuma ser um mercado um pouquinho mais caro que o normal, contra o fileto a cinquenta reais o quilo, aqui tem açougue, tem tudo, entendeu? E... E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já vamos voltar para casa Para fazer um arrozinho Daqui a pouco a gente almoçar Então galera já voltamos aqui para casa Estamos aqui em casa fazendo a comida já E vamos preparar aqui uma comida simples mesmo Porque aqui é casa de praia Vocês sabem né A gente vai ali Comprar uma coisinha rápida Para a gente poder aproveitar o dia Então hoje o dia ainda está bom ainda Vocês podem ver O dia está bem limpo Não vai Parece não Não vai chover Mas a gente está aqui fazendo as coisinhas aqui Fazendo comida Minha mãe está fazendo um arrozinho fresco Para a gente E vou mostrar o arroz aqui Olha que beleza Fazendo um arrozinho aqui em Araruama Para a gente Água pervendo Água pervendo Aqui também é sal grosso Comida Vamos à louça E já já fritar as coisas aqui Para a gente poder comer Já fomos no mercado Compramos tudo certinho Que precisava E é isso aí galera Fiquem de olho aí Já já a gente fala mais com vocês E mostra mais um pouquinho aí A praia de novo Mais tarde Hora da água Estava aqui na outra boca E é isso aí Comida esplêndida A gente indica para vocês Vocês que tem casa de praia Tem essas coisas Sempre comem Comam em casa Comam em casa Evita de comer Comida da rua Que é a melhor coisa Um arrozinho de fresco Escolha o que você quer comer Compa no mercado fresco Você que mora em casa de praia Mesmo que tenha geladeira Ou não tenha geladeira Compa sempre fresco Para poder comer uma coisa bacana E é isso aí Agora a gente está aqui Terminando o nosso almoço Olha galera Agora é hora de Limpeza aqui no terreno Deixa eu ver aqui Meu pai limpou bastante Está a plantação aqui Minha mãe está aqui E aí? Estou aqui sentada Pegando um fresquinho É isso aí Vendo minha futura plantação Você lembra aí Da última filmagem O boi comiu O boi comiu Toda a plantação aqui De araruama Olha aí De abóbora Ficou mais abóbora Só um pouquinho Tem o caju Está inteiro O bob também Então a gente está aqui Agora Minha mãe está mexendo Minha mãe está aqui Descansando um pouco Pegando ar Meu pai também está ali Fazendo a limpeza E é isso aí A gente está aqui O tempo está meio ruim Mas Ainda agora Chuviscou Mas agora parou Está calor Mas o tempo está feio Então a galera Da Aventura Carioca Daniel e Djalma Fazendo uma limpeza Aqui no terreno Limpando tudo O mato não para de crescer A gente vem aqui Toda semana Quase toda semana Tem muito mato aqui É um terror mesmo Mas Tudo bem Faz parte da natureza E aqui está Minha futura Horta Pomar Tudo misturado aqui Se Deus quiser Essa frente aqui Um dia vocês vão ver Ela cheia de De bagulho aqui De frutíferas Coisas aí Para a gente Se alimentar Vamos lá Pessoal Agora a gente está aqui Fazendo uma Caminhada Aqui no nosso condomínio Aqui em Araruama O mesmo cenário A gente Mostrou para vocês A câmera nova Só que agora A gente está Com outra câmera Filmando Pois é Estou com o cabelo Para o alto Por isso Que eu amarrei Esse pano Aqui na cabeça Por causa do vento E não ficar com o cabelo Para o alto E Estou caminhando aqui A gente já vai embora Daqui a pouco Porque Tem que fazer umas coisas Amanhã Aí a gente vai embora Hoje Então agora A gente fez pouca coisa Hoje Que é a nossa rotina De Araruama A gente faz pouca coisa A gente aproveita mais Quando não está na pandemia Quando não está na pandemia Tem muita coisa para fazer Mas na pandemia Não tem quase nada Para fazer Não tem praia Não tem lugar de lazer Não tem nada Piscina fechada Então não tem muito o que fazer É que aqui no condomínio Tem piscina Então Piscina grande Dá para os condomínios Liberados Mas Infelizmente Com esse problema E antes Também estava fechada Antes Porque estava com problema Aqui no condomínio Mas agora Que está funcionando tudo Não pode abrir Então A gente está fazendo Essa caminhada aqui Para poder chegar em casa Com algum passo Ou a gente acabar Com chegar em casa A gente seguir aí O nosso caminho Para casa Então vamos terminar O vídeo lá em casa O condomínio aqui É gigantesco Então Tem espaço Para todo mundo Tem espaço Para fazer de tudo Aqui O tamanho Mais de 4 quilômetros De condomínio E Como a gente anda 10 por dia A gente vai E volta Tranquilo E na sobra Mas A gente não vai chegar Até o final A gente vai só Até ali mesmo Para poder Falar com vocês Um pouco É E Falar que a gente Não fez nada Esse sábado e domingo Não foi muito agitado Assim Porque a gente Veio para cá Então Meu pai trabalha Ele gosta de descansar Ele gosta de Mexer aqui Aqui no mato Então Relaxa É a nossa Terapia dele É relaxa Nosso final de semana Quando veio para a Iruama É pouco agitado Quase sempre Agora né Agora Agora na pandemia É pouco agitado Não tem que fazer Mas antes Antes a gente Fazia muita coisa Ia para a praia Ia para Para um monte de lugar Ficava na praça Mas agora Mas agora Não dá mais É Ontem Estava muito difícil Vocês viram aí na imagem Muita gente sem máscara É Aqui em Iruama O seu interior As pessoas Não se cuidam Não se cuidam E por causa disso E aqui Antes tinha uma Uma pandemia Muito Leve E agora Com a galera Né Vindo para cá Né Tendo a possibilidade De ter uma casa aqui E muita gente Vindo a turismo Porque abriu a cidade Né Não só os moradores Então As pessoas Começaram a vir Do Rio para cá E trazer doença E as pessoas Daqui não usam Máscara mesmo Então aí Acabou geral pegando E começou a aumentar Agora Como se fosse Uma primeira onda Aqui Porque a gente Está bem lá Antes Mas Aí no Rio Já está a segunda No Rio Já temos Novas doenças Os hospitais Estão cheios Eu fiquei Sabendo Que tem muita gente No hospital Aqui está bem Assustador Agora As pessoas Agora que estão Se assustando Com o problema Aqui Entendeu Enquanto lá no Rio A gente já está Há muito tempo Eles estão se assustando Agora Aqui É por E também Aqui Não tem muito O que reclamar Não É uma prefeitura Muito bem sucedida Com Com muito É uma cidade Com muito morador Então acaba recebendo E arrecadando Muito dinheiro De impostos Essas coisas Não 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 depende muito Do turismo Aqui não Não é como Cabo Frio Saquarema Que precisa do turismo Ou das pessoas Que vão lá De vez em quando Aqui não Aqui tem morador Então a maioria Aqui Desse condomínio Mesmo É morador Né Das pessoas Que fizeram casa É difícil Você ter Uma casarão Aqui Fechado Difícil O pessoal Gosta muito Daqui É muito tranquilo E As pessoas Gostam Da 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 calmaria E também Daqui Tem uma estrutura Muito boa Os hospitais São muito bem Estruturados Tem dinheiro Para arrecadar Entendeu Bastante investimento Então Agora eles fizeram Aquele negócio Lá na Na orla Que a gente fez Um vídeo No canal Daquele barco Ficou muito legal Também Atualizando Para o pessoal Que comentou Bastante Nesse vídeo Agora que eu lembrei A gente vai Um dia Até na Até na Pandemia Mesmo A gente vai Pegar um dia Desses aí E vai lá Até na Pandemia Mesmo A gente vai Fazer esse Passeio Para vocês Para mostrar Onde sol O tempo Que é Para a galera Que quer ver Isso aí Com certeza A gente vai Fazer Então Fica tranquilo Nós vamos fazer Atualizando Para a galera Que queria ver Queria mais informações É um lugar Muito bonito Muito bem feito Muito bem estruturado Novo também Tem de tudo Lá Tem de tudo Lá Vale Bastante A pena Vale a pena Para você Que quer Quando puder Porque a gente Não A gente da Aventura Carioca Não apoia Que vocês vão A praia Nada disso A gente tem Que se cuidar Agora Não vai ter Muito tempo Para a gente Ir na praia Depois O importante É ficar vivo Agora Então A gente está Saindo aqui De Araruama Em direção Para casa Quando a gente Parar Em algum lugar A gente filma Para não filmar A mesma coisa Na mesma estrada A gente vai Pela serra Então Quando a gente Chegar lá A gente mostra Tudo para vocês Quando parar Então É isso aí galera Já já Está de volta Então Estamos aqui Saindo De Araruama A gente vai embora Porque o tempo Está muito ruim Está até fazendo Trovejando E Não adianta Ficar lá Na chuva Não dá Para fazer Nada Então A gente está Voltando Para casa É bom Que amanhã A gente resolve Algumas coisas Vamos lá Aí galera Muita chuva Já estamos Aqui na Brasil Na Avenida Brasil Aqui é A altura De bom sucesso Está chovendo Bastante Estamos voltando Para casa Já não chegamos Em casa Oi galera Boa noite De novo É Já chegamos Já comemos Tomamos banho É Eu arrumei tudo Estava uma Uma bagunça Era de bolsa Essas coisas Arrumei as coisas Já Mas já foi dormir Eu estou aqui Vendo o programa Que eu adoro Está domingo Espetacular É E vou vir aqui Para finalizar o vídeo Agradecer você Que viu Até agora Os nossos vídeos Que amanhã Eu vou continuar Tá Então Um abraço Para vocês E em breve Vai sair Mais vídeos Para vocês Então Boa noite Daniel está aqui Descansando um pouquinho Também Está todo mundo Cansado Que a gente Dorme lá Mas não dorme 100% Não tem o conforto De casa Mas Está tudo bem A gente acordou cedo Também Dormimos tarde Acordamos muito cedo Mas foi legal Adorei Pena que choveu Se tivesse o tempo bom Ia ficar até amanhã Mas estava chovendo Já estava assim O tempo estava trovejando muito Então Então achei melhor Vim logo embora Porque ficar lá preso Não adianta para nós Ficar sem passear Sem andar lá Então não vale a pena Né Então a gente veio para casa E então Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Muito obrigada Amanhã a gente conversa mais Beijo Então bom dia galera Começamos aqui mais um dia Estou aqui assistindo o debate É Já Já estou com o arroz Com o almoço É Pronto Praticamente E O Bijama hoje não trabalhou Graças a Deus Está descansando Está Está aqui mexendo no fusquinha É Eu estou aqui vendo o debate Daqui a pouco eu vou almoçar E vamos almoçar Né Vamos aí prosseguir o dia E tem muita coisa para fazer E vamos lá Ótimo dia para vocês aí Rumo a 2021 Hoje é dia É 28 né 28 de dezembro Amanhã é dia do aniversário do meu irmão Alexandre Amo demais É Já estou começando a comemorar o aniversário O aniversário dele hoje já Então Eu te amo Tá meu irmão E amo o Fábio também Então Um beijão E daqui a pouco a gente volta O Daniel está aqui Bom dia Bom dia pessoal E aí A gente já está acordado ao tempo Meu pai está botando a bomba de gasolina no fusca E é isso aí A gente está acordando Minha mãe já fez a comida E eu já Estou olhando as coisas aqui do canal E resolvendo as coisas aqui no telefone Valeu Já já A gente volta Minha mãe vai tomar o banho dela E eu estou aqui Ajudando a preparar o almoço Meu pai está lá embaixo Mexendo no fusca Lembra que eu falei para vocês daquela bomba Que a gente comprou aí O cara Comendou Chegou Então ele botou no carro Pelo que eu estou vendo Funcionou legal Tá Agora Eu estou Usando aquele óleo da fritadeira Para fazer uma batata frita Tá E é isso aí galera É Vamos almoçar aqui O tempo está Meio ruim de novo Então minha mãe Hoje a gente não vai dar mole não Hoje a gente vai correr Para poder Aproveitar né Senão a gente vai pegar chuva de novo Entre as 3 e 4 horas E acredito que já esteja chovendo Então a gente Uma e pouca Da tarde a gente vai sair Agora ainda são 11 e pouca ainda Então a gente já está preparando o almoço Que a gente almoça muito cedo Como vocês sabem Né E é isso galera Tamo junto aí E Obrigado de verdade pelo apoio Que vocês estão dando aí nesses vídeos A gente vai até o dia 31 E 2021 vem bastante projeto novo aí para o canal Se Deus quiser Tá Mesmo com eu fazendo muita coisa Né Porque eu tenho vários projetos Individuais Fora do canal Mas eu Vou botar para frente Porque o canal É Tá crescendo muito Então eu não vou deixar vocês na mão não Tá Tamo junto aí Já quando a gente sair eu falo com vocês Hora sair de casa Amanhã está pronta Meu pai já desceu Vamos lá Vamos resolver as coisas de hoje Hoje A gente vai Dar uma olhada num pneu Para o carro Para o Fusca Que o Fusca está com o step E a gente vai dar uma olhadinha num pneu Para comprar Para deixar o carro certinho Montar o pneu Vou mostrar tudo aí para vocês Quem sabe a gente dá uma voltinha Minha mãe está pensando aqui O dia está começando agora para a gente A mãe está pronta aqui Então vambora Estamos aqui em Irajá Para Comprar o negócio que o Daniel falou Aí no pneu Estamos aqui andando aqui em Irajá Então galera Acabamos de comprar o pneu aqui Resolvemos Botar um pneu no lugar Não filmamos Porque era uma pessoa particular Então é chato né Filmar a pessoa Então agora a gente está Vendo aqui na material de poção Umas coisas lá para casa Dar uma tomada Para ele vir uma besteira E é isso aí O pneu agora está no lugar Já botamos Já acertou Agora o carro está com as quatro rodas Certinho E o step Agora dá para andar Dá para fazer as coisas certinho Com o carro Meu pai foi lá na loja Está mexendo aqui Minha mãe está aqui sentada No carro E é isso aí galera Aguardem aí mais informações Que o nosso dia ainda está pela metade Ainda nem andamos ainda Então galera agora Paramos lá em casa Saímos do Saímos do Fusquinha Deixamos ele lá Estava resolvendo os negócios de trabalho E Agora a gente vai Fazer o que? No mundial Comprar carne É isso aí Comprar pelo menos Piedade de carne Porque a gente está sem carne Lá em casa Então é isso aí Vamos embora Vamos ter que andar Começou a chover Está chovendo Então a gente tem que andar A gente vai lá Para poder resolver Esse negócio do mercado E é isso aí Então galera Estou aqui Estou com essas duas mágicas Porque eu saí do mercado E agora a chuva Deu uma estiada Então estou aqui no condomínio Fazendo passos Terminando meus passos Tanto que a chuva caia de novo E a chuva me atrapalha bastante Para Para eu completar Minha caminhada Eu tenho sofrido bastante Para caminhar Para fazer os exercícios Que eu tenho que fazer E é complicado Mas Vamos lá né Agora estiou um pouquinho Eu fui no mercado Hoje Hoje por incrível que pareça Está promoção de carne A alcatra está 26 No mundial Então tem muita gente Comprando E Mas eu nem comprei Alcatra Comprei só um pedacinho De carne pequeno E comprei Umas outras Carnezinhas Só para a gente fazer Na noite de Réveillon Na churrasqueira elétrica Porque Aqui apartamento Não tem área Então não tem como fazer Churrasco Então eu comprei um pouquinho Só de carne Para fazer na churrasqueira elétrica Vou fazer uma farofa Um arroz Uma maionese Um molho cru E E está ótimo Pode ser que eu venha fazer Alguma sobremesa Vou ver ainda Vou ver O que dá para fazer E Está bom Só para nós três Passarmos a noite mesmo E está ótimo Vamos lá Vocês vão ver tudo aí Vão acompanhar tudo Eu estou aqui Andando Daniel Foi tirar umas fotos ali E Daniel Foi Fazer uns troços ali Já deve encontrar Comigo aqui E é isso aí Vamos lá Vou continuar Hora do café Da minha mãe Ela foi lá tomar banho Já está descansada Da caminhada Meio que Chovendo Tempo E Já já Fala mais com vocês Hora do cafezinho Da 10 horas da noite Galera Minha mãe fazendo Uma carnezinha Aquela gente acabou De comprar lá No mundial Carnezinha Muito boa Um chão Né É chão Minha mãe fazendo A comida aqui E Meu pai está descascando A nossa querida abóbora É Abóbora lá de Araruama Que nós tiramos Olha como é que é bonita Ficou perfeita Nossa plantação Lá de Araruama Teve frutos E ela aí A nossa abóbora Japonesa Pequenininha Muito legal Então A gente vai A gente tomou lanche Já já sai a janta Vocês estão vendo aí Abóbora Que bonita Como é que ela ficou Quem quiser mais informações Da plantação dela De como foi A gente pode fazer Um outro vídeo aí Falando Olha como é que está bonito Então vai dar 7 horas Olha que linda Essa carne Incrível Uma carnezinha Muito bem feita Muito bem Cozida Com um tomate pelado Que é um tomate Que a gente usa Aqui em casa Sempre Muito bom Caro né São tomate caro Nem compara Ao molho de tomate Que as pessoas Compram no mercado É tomate pelado Italiano É bem caro mesmo Uma latinha É 6 reais Mas é muito gostoso Muito gostoso Muito bom Carne chega até desmanchando Do jeito que a gente gosta Aqui em casa A gente não come Carne crua Não gosta E aí Tá bom Minha mãe provou agora O tomate é demais Incrível Ficou bem Incrível Essa vai ser a nossa janta E é isso aí Vou botar um salzinho agora Saladinha de legumes Abóbora Batata E Chuchu Então galera Hoje foi corrido Hoje Por isso que eu não filmei Muita coisa pra vocês Nós Fomos no pneu Resolvemos o pneu Do Fusca Depois a gente Foi no mundial Fizemos uma compra rápida Ali Eu ainda vim A gente não foi de carro Pra poder fazer os passos Então andamos Trouxe as compras E ficou ruim de filmar A gente comprou essa carne Né Chovendo ainda Então a gente comprou Algumas coisas Pra fazer já A nossa ceia Da Do ano novo Tá Minha mãe já Já preparou logo É Já fez algumas compras Já por ano novo E Nada demais A gente costuma Sempre fazer um churrasquinho Aqui ó Na churrasqueira elétrica Que tá aqui Compramos os ovos também E esse pão aí Também vai ser feito Eu acho Minha mãe falou Que ia fazer Hoje Hoje ou amanhã A gente vai fazer Esse pão Que sobrou de rabanada Não jogamos Praticamente Nada fora Nada fora Tudo foi comido Tudo certinho É Então essa é a nossa ceia É um churrasco Como todo mundo faz Eu acho Praticamente Pouca gente faz ceia E tal Quem faz É mais negócio De religioso Pra comer negócio De peixe Não tem esse negócio Não? Lentilha Esse negócio É Então Então o pessoal Superticioso Acaba fazendo ceia E a gente não gosta Muito de comer Coisa repetida Minha mãe mesmo Não gosta Então Se fosse pra fazer Um peru de novo Minha mãe não ia querer Então Então Muita gente come Peru de novo Então É o peru Estava até barato Em comparação As outras coisas Estou com calor Estou suando Por causa Do fogo Sobre isso Mundial É um mercado É muito atípico Assim Muito pra quem É Costuma usar Mesmo o mercado É um É um mercado Muito de De usuário Mesmo É Pra pessoa Que vai lá Sempre Acaba arrumando Bastante promoção Boa E a gente pegou Um contra-feilé De qualidade Lá Não tava barato Não tava barato O que tava barato Era uma alcatra E o alcatra Tava 26,50 Ou 26,90 Tava lá na promoção E a gente deixou Não levamos Porque a alcatra É muito É É É muito complicado Comprar alcatra É muito difícil De você achar Um alcatra bom Né Pode ser que seja dura Alcatra às vezes Pode estar dura Também Então A gente tá aqui agora Minha mãe tá vendo O jornal aqui É A gente vai ver Alguma coisa Na internet E É isso Vamos jantar Fizemos tudo O que tinha que fazer Hoje E é isso aí Fiz alguns trabalhos Aí pra Pra página Que eu Sou administrador Portal gospel E é isso aí Gente A gente tá aqui Na correria É Minha mãe ainda vai fazer Um vídeo aí Pra falar mais Pra vocês Alguma coisa Mas Estamos aqui À noite Jantar Já já Cama Mas Ainda tem Bastante coisa Ainda pra fazer Minha mãe gosta De ver o culto Eu vejo também E é isso aí E aí mãe E a nossa abóbora Abóbora Eu não comi ainda E aí Diferente Tá no mercado Orgânica Boa Muito boa Primeiro fruta Os dois comendo Gostaram mesmo Muito Muito Então galera Já a mulher saiu Pra trabalhar Eu já Passei o aspirador Aqui Já Limpei tudo É Tá tudo No esquema Já E tô aqui Assistindo O restante Do culto E é isso aí Um abraço Aí pra vocês Boa noite Amanhã A gente continua Essa trajetória Aí desse vídeo Vamos até 2021 Aí Beijo Tchau